Agora você vai conhecer uma família do interior de Anchieta que investiu na produção de alevinos de tilápia e o negócio deu certo, tá? Além de gerar renda, eles mantêm assim a família unida no campo e nós fomos lá entender mais sobre essa criação de alevinos. O Fábio atua na criação de tilápias desde 2006, mas a produção deu um salto mesmo após a família investir no melhoramento genético dos alevinos. Com isso, os peixes têm uma cabeça menor e o corpo mais alongado. A técnica aumentou os lucros na hora da comercialização dos peixes. Antigamente, o peixe dava uma cabeça muito grande, então tinha-se um aproveitamento aí de 3,3 quilos para 1 quilo de filé. E com esse nosso melhoramento genético, é possível até 2,7 quilos para conseguir 1 quilo de filé. O Fábio também investiu em mais represas para a produção dos alevinos de tilápia. A Secretaria de Agricultura de Anchieta dá orientações regulares sobre formas de melhoramento da produção. Parceria importante que contribui para que o projeto da família continue crescendo. Como todo produtor, você iniciar um negócio é difícil. O custo da maquinária e tudo mais é complicado. O produtor tem um recurso baixo. Então, a Prefeitura deu esse auxílio. Já estamos com uma programação de cursos para esse melhoramento genético. E desde a criação do alevino até o abate. E todo esse auxílio mesmo no que o produtor rural precisar para essa criação, para esse aumento da renda dele na propriedade e diversificação também da propriedade. E foi com muita dedicação que a família conquistou clientes em várias cidades do estado e também em outras regiões do país, chegando a comercializar o milheiro de alevinos de tilápia com valores de R$ 130 a R$ 350,00, que variam de acordo com o tamanho de cada espécie. Hoje nós atendemos a quatro estados, o Escrito Santo, Bahia, parte de Minas e Rio. Nossa produção do ano passado estava em torno de 600 mil alevinos vendidos no mês. E nossa meta agora é para passar de um milhão. Ainda quer realizar mais alguma coisa? Com certeza. Eu sou o pai dos meninos, tenho 68, 69 anos e pretendo aumentar. Acho aumentar a produção para eles, talvez nem para mim, mas para eles vai ser uma boa. Durante uma visita técnica no laboratório de produção de alevinos, o secretário de Agricultura de Anchieta destacou a importância do incentivo a pequenos e médios produtores que, através de capacitação, está gerando renda e emprego em várias regiões do município. É gratificante nós, como Secretaria de Agricultura, ajudar o produtor, assim como o Fábio, como toda a sua família, a gente vê resultado. Agricultura familiar, emprego para o campo. Obrigado.